Olá pessoal, bem vindos a Batisteinha Homestead, eu sou o Juselito e eu como já falei eu achei que eu não ia mais a fazer vídeos de neve, aqui é uma visão da rua, não tem ninguém ainda, ninguém ainda se arriscando a limpar porque na realidade não vale a pena, tem que esperar tem que esperar parar um pouco para ir para a rua para limpar, o caminhão já passou na rua limpando um pouco, mas as calçadas e os pátios não foram limpos, enquanto isso aqui dentro, o foguinho já está trabalhando, já estamos aquecidos aí com o wood stove, o fogão, a lenha é que está bem fechado E aí 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 Até o signo com o nome da nossa família, a plaquinha caiu com o vento, né? E ele estava limpando Pessoal, nós passamos mais ou menos uma hora, uma hora e pouco limpando, a gente conseguiu limpar um pouco para dar para andar, né? E aí É muito É muito neve, porque aqui para a gente é uma garagem de dois carros, então o pátio aqui é bem grande para limpar, por isso que dá mais trabalho, mas A neve ainda continua A neve continua caindo um pouquinho só, não sei, eles estão falando que vai até às seis, né? Seis da tarde E o problema agora é que vai congelar, né? Então Amanhã de manhã Tem que ter muito cuidado Tem que ter muito cuidado na hora de sair Na hora que estiver dirigindo aí pelo caminho E é isso E Eu espero que Seja a última Ah Deus A última vez eu falei isso, espero que seja a última A última neve Mas eu espero que seja assim Nós já estamos em Dia 14, né? De março 15 E Já está na hora Aqui no quintal da Batistenha a gente não precisa limpar, porque daqui a pouco não vem a chuva Depois Ou O sol, né? Que se espera E vai descongelar Ainda bem que Tiramos a cebolinha Para fazer o O Para fazer o Balangua Baiana Antes aqui, né? Da estufa Porque hoje Olha como é que está Né? Então é isso pessoal Ah Ficamos por aqui Com mais um dia de neve Muito obrigado por assistir os vídeos da Batistenha Homestead Eu sou o Joselito E Se inscreva Subscribe Ah Faça um like Dá um joinha aí no nosso canal E a gente Se fala Tchau Tchau